Vamos lá pessoal, sou o professor Júlio César Sanz, coordenador, diretor da Escola Superior Estária, advogado, atuante, autor de várias obras, esse é o livro de direito de uso campeão mais vendido no Brasil, e Direito Imobiliário, pelo quarto ano seguido, também é o livro mais vendido no Brasil, Direito Imobiliário de AZ, ambução da editora Mizuno, professor que tem mais de 40 obras escritas, com muito carinho dentro da sistemática aqui do nosso tema, no Brasil muita gente esquece que para fazer uso campeão não precisa ter 10 anos de posse, 15 anos, 5 anos, 2 anos, não, eu posso ter um dia de posse, o grande segredo que ninguém conta para nós, é que você pode fazer uso campeão com um dia de posse, e por que com um dia de posse? Porque você já é detentor da posse, quando você compra os direitos possessores de alguém, você é detentor dessa pessoa, só antecessor, hein, cuidado, então é possível sim, você se tornar proprietário sem posse, um dia de posse, um mês, um ano, menos ou mais, porque você vai fazer uso campeão no seu nome, usufruindo sim, da posse de quem te vendeu, cuidado, hein, não se faz uso campeão em nome de terceiro, acreditando que essa pessoa ao final do uso campeão vai transferir para você, não se faz, o correto é fazer uso campeão no seu nome, utilizando a tese soma de posse, a soma de posse pode ser originária, pode ser derivada, pode ser onerosa ou não onerosa, e ela serve para você poder fazer uso campeão regularizar a sua casa, fique atento em relação a isso.